Aqui galera, nessa fase 19, a gente vai fazer a conquista Lesão Solar. Ela diz o seguinte, acione uma bomba solar para destruir um robô cone. Essa conquista é uma das poucas no jogo que você só pode fazer ela em praticamente uma fase, tá? Por quê? Depende de cair bomba solar do céu, isso só acontece nessa fase aqui e em mais duas. Porém, na primeira lá do início do Futuro Distante não tem robô cone e se eu não me engano na próxima também não vai ter. Então a única fase que tem bomba solar e robô cone é essa 19. Então se você não fizer nessa fase aqui, você vai ter que fazer lá naquela missão de 80 cristais, parece que tem uma lá que tem robô cone e cair bomba solar. Mas aí eu não lembro mais e aí você tem que dar sorte daquela missão aparecer. Então vamos lá, fase 19. Sobrevive enquanto bombas solares caem. Ó, e tem o robô cone, tá? Esse zumbi aqui. Vou montar meu deck, já já eu volto. Voltei galera, coloquei aqui turbinado e BT guarda pra me ajudar se for necessário e vou usar essas outras plantas aí. Vamos nessa. Aqui você tem que matar aquele zumbi com a bomba solar, então tem que dar muita sorte. Olha só, a bomba tá descendo roxa, se eu clicar aqui nesse exato momento ela vai causar dano. Se eu deixar ela virar um sol, aí ela não causa mais dano, eu coleto esse sol. Então vamos ir com calma, tá? Eu posso causar dano no robô cone sem problemas, tá? Eu só não posso matar ele com um atirador normal. Tem que matar com a bomba solar. Muito bem. Aqui dá pra colocar os atiradores com rapidez. E agora nada. Aí o ideal é você segurar esse zumbi com alguma noz, né? Com a infinose, por exemplo. Deixar ele ali e aí você tem que dar sorte da bomba solar vir ali em cima dele, né? Tem isso também. Lá em cima eu acho que consegue. Agora põe um cá embaixo. É, vai conseguir. Pode acelerar. Muitos voadores. Coloca mais um feijão laser aqui. Agora pode usar a turbinada e acabar com todos. Esse zumbi aqui eu vou ter que congelar. Ah, perdi um sol sem querer. Aquele balde ali também eu vou ter que dar uma segurada nele. Ó, lá vem o robô cone. Então pera aí. Vamos dar uma parada aqui, ó. Matou ali, ok. Deixa ele chegar aqui nesse meio. Ó, o feijão laser tá ali causando dano. Na hora que ele tiver... Com a vida... Bem baixa. Bem destruído. Aí eu tiro o feijão laser, ó. Ó, tá vendo? Tá vindo em cima dele, ó. Você clica. Causa dano. Ó, vou causar dano de novo. Agora vou arrancar daqui. Tá quase morrendo, tá vendo? Ó, o zumbi passando lá em cima, ó. Fiz besteira. Atirei. Ó, acho que vai dar agora, hein? Não deu ainda. Calma. Tenham paciência. Nossa, pior que ele passou aqui. Deixa eu fazer isso. Não posso matar esse robô cone ainda. Deixa eu ver se agora eu consigo causar dano nele. Deu! Tá lá, galera. Conquista desbloqueada. Lesão solar. Arbeiro! E aí E aí E aí E aí E aí E aí